Eu sou o Deus do jogo, uma telinha azul, não consigo sair dessa tela. Ah, mas já sumiu. Aê. Eu sou o Deus desse jogo. Ah, agora vai ficar facião. A gente começa ali? Vai ficar fácil? Ah, esse aqui vai ser fácil, hein. Vai ficar fácil, vocês vão ver. Vai ficar facinho. Esse negócio mexe. Meu Deus. Ah, não! Nossa. Ihhh, valeu, falou! Ah, mano, eu não ganhei. Eu vou começar apontando no mapa fácil, hein. Viu, acabou? Não, acabou não, eu ganhei. Ah, sim. Ihhh, ii, ii, iiii. Fabaco. Fazer o quê, né? Solo? Ganhei um bônus. Agora eu quero ver se vocês me alcançarem. Ihhh, ó. Hum, ganancinha, hein. Eu tô com o Charmander aqui, Pati. Eu quero ver aonde o Guaxinim vai colocar essa ganancinha. Pois é, tem que ser um lugar difícil. Aqui. Ferrei o vocês ali. Ou não. Burro, 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 salvei. Nossa, mano. Mano, eu sou muito lerdo pra pular. Olha isso, velho. Ah, quem colocou o Groot nessa parada, mano? É, já vem no mapa. Já vem, já vem no mapa. Não! Ah, agora a gente pegou a ganancinha, velho. Eu pisei no Groot. Ah, fila da mãe. Você empatou. Empatou, só falta eu. Tente outra vez. Tadinho do Lippon. Não, vou começar a dificultar esse negócio aqui. Eu preciso pegar uma aula com o Guaxinim de como jogar isso. Nossa, que ruim. Pati que é ruim. Fechado um instantinho, ó. Nossa, só Lippon, mano. Que ganancioso, malvado. Eu ia precisar deixar isso aqui. Ô, bota essa bola ali no meio, entre os da direita ali. Ai, já era. Nossa, que sacanagem, velho. Agora eu acho que ninguém vai passar. Pega o Guaxinim e a gente se ferrou. Eu fui tentar brincar ali, de pular. Ah! Ah, não. Ah, esse negócio me esmaga? Como que você pula no intervalo daquelas caixas ali e você consegue escalar? Você tá correndo, Lippon? Tem gente correndo. Eu não sei como é que faz o controle. Eu não sei como é que faz o controle. Jogo no controle. Qual o botão que corre? Ativar pra ele, é verdade. É o R2, é o R2, Lippon, que corre. Ah, R2. Não sei onde eu vou colocar isso aqui. Nossa, foi duro. Ah, agora eu tô com muito fácil. Ai, eu pusei no negócio. Ah, o Guaxinim vai ganhar, que filha da mãe. Ah, vou pegar a ganância aí, depois eu sou assim. Ah, olha aí. Olha o Guaxinim falou que coisa. Vai ser minha babaca, ele vai se ferrar de bens. Ah, mano. Ele me passou. Passou? Acho que passou, né? Passou. Passou. Nossa. Caraca. Nossa. Caraca. Ah, mano. Esse negócio esmaga, velho. Ah, olha isso. Olha isso, mano. Ah, essa madeirinha ali. Não. Não. Ah, você errou. Não. Ah, gênio. Que merda, velho. Mano, tá muito fácil esse mapa, velho. Na moral, precisa dar um jeito de dificultar esse negócio mais. Eu não consigo. O tipo, é muito lesadão. O esquema desse mapa, o esquema desse mapa, que eu vou deixar difícil, é grudar as coisas no mel ali das caixas. Aí pega, por exemplo, a fengona, velho. Fica aqui, né? Fica alguma coisa. Não. Fugiu, mano. Eu vou deixar uma chance pra eu ganhar do Gaxinim agora aqui. Não, ele vai facilitar tudo, velho. Mesmo assim eu não vou conseguir passar o Gaxinim, você vai ver. Olha lá, eu consigo pular. Sai, Gaxinim. Sai, Gaxinim. Sai, Gaxinim. Eu peguei o Jagarão. E aí, Pati? Você vai ter que pegar o Gaxinim. Ih, passei primeiro, pelo menos. Eu consigo, Pati, eu passei em cima da gente, chegada e morri. Ah, sério, Gaxinim? Você é muito burro. Mas eu sou mais, Pati. Não sei se é servir. Eu colei. Meu Deus! Nossa, e agora? Agora é o que vai definir tudo. Ah, não. Só a bomba. Ué? Ué. Eu não vou colocar a garância, não. Ah, já sei. Eu vou colocar essa bomba. Eu vou colocar a garância aqui pro Polipão ter... Não, não explode nada. Não sei se eu vou explodir. Não sei se eu vou explodir. Explode nada. Explode o Feno. O Feno tá ajudando. Explode o Feno. Ganância Ganância não perde ganância Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou pegar, eu vou pegar Eu não vou passar assim fácil Eu emocionei Eu emocionei, eu não sabia se eu ia pra cima pro lado Eu queria pegar as ganancinhas, velho Ai eu emocionei muito Pior que uma pessoa de dois anos Só tão dando bombas, eu tô sentindo Mapa de bombas Você pode dar as ganâncias Ganância? Não, você pode dar as ganâncias Explodi isso aqui, ó, alma Ah, agora que eu consegui subir Fui pego pelo meteoro Guaxinim, você vai passar sem pegar as moedas, Guaxinim? Sério, Guaxinim? Pega as moedas Que vai ficar na minha frente Ah, não acredito Ele pegou as duas Um pulo Muito fácil Vai cair, Patinho Vai morrer, Patinho Não Será que isso vai dar diferencial Pra eu ganhar de você? Ih, olha lá Nossa Aaaaaaah Morte súbita Ah, morte súbita Agora que eu chegar primeiro, ganha Aaaaaah Que mais? Ih, ih, ih Ó, tô dançando pra você, Guaxinim Tô dançando, Guaxinim Igu, 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 Igu Igu, Igu, Igu Igu, Igu, Igu Igu, Igu, Igu Eu sou muito deus nesse joguinho, rapaz Você é a ovelha ultimate BUUU Sou muito champs Ah não, eu vou estourar aqui no campo Ah não Vem cá, dança comigo, Westley Ooooo Ooooo